MÚSICA 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 Ora, sejam muito bem-vindos A mais um episódio do GTA 5 Tínhamos ficado então aqui De levar o Sr. Kappa Para o aeroporto E é o que vamos fazer Vamos levar o aeroporto Trevor ta muito bonzinho Oi Quem tem duas rodas eu vou Não soube Pronto Rezer que eu não soube Isto ta ele Eu ia ter esse zil! Grifo, eu pensava que nós realmente bondiamos, mas agora eu tenho a minha vida. Ai, o meu canário. É a minha personagem favorita, o Trevor, pá. Está mesmo lá. Bem, vamos continuar aqui por cima. Estou perto de chegar ao porto já, já o vejo ali. Está. Será que é a curva? Carga de descarga isso. Sai da frente, chaval. Aí, Los Santos Airport. Cá está. Está a desentregue, capa. Rua, você está livre. O que? Mas a minha família está aqui. A sua família é provavelmente a que te trouxeram aqui, ok? Olha, confia em ninguém, ok? Cá, você está semelhante agora. Realmente? Sim, realmente, agora vamos lá. Fala-se. Vamos lá. Andoré. Siga para bingo. Prova superada. Então, agora está a andar aqui por umas missõezinhas maradas. Escreve aqui o que ele está-me aqui a dar. Vamos ao mapa. E vamos aqui curtir. O que é isto, pá? Hum, Franklin, não interessa. Está aqui uma missãozita. E vamos lá então a essa missãozita. Vamos lá. Vou dar então o Trevor até o sítio correto. Ui, aquela rampa é muito fixe. Muito fixe aquela rampa. Jesus, eu não menti lá não tenho caminho em volta. Vou passar do mesmo sítio. Está-se mesmo a ver. Mais uma voltinha, mais uma voltinha. As crianças não pagam, mas também não andam. Grande Trevor é pela direita, claro. Está-se mesmo a ver. Opa. Não era por aqui, mas eu faço um guarda-mate. Não seja por isso. Ui. 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 Jesus. Não dá, olha aqui. Pumba. Não prendem quantos aí com meus meninos. Aqui está. Aqui está a próxima. Esmeralha... Desm资os que as vezes estão perdidos do carro. Batterias da admitting ferro cumprid. Aqui está todos os dois quilómetros de distância. Já deixei do taxi. Tememos pena. O que guia имãs? Uuu. Um quilometre e meio, não está mal, se não ver se tantas corovinhas era mais rápido. Ainda bem se bem, mas pronto. Ora, vamos preparar aqui por uma curva apertada à direita. Veja agora aqui. Tumba! Você não vê-me! Não estava minimamente preparado para a curva. Agora, estou já próximo do local. Estou a 500 metros. Tumba! Ele vai salvar a sua vida. Clampy não exige! É muito mal esta curva. Muito mal. Muito mal. E agora? Aqui à frente. Tem 3 pontos de interrogação. Vamos debater eles. Ah, mas está aqui já um. Espera aí. Ou já que é este. Isto sobe tudo que eu não há de subir. Aí está. Claro. Então, por que não? É na boa. 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 Não, 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 eu não gosto de fumar mais. Interfere com a velocidade, ok? É realmente bom o vinho. Ok, dê-la aqui. É boa! Ui, está mais claro que tudo! Vamos lá! Eu deveria ser um especialista narcótico! Estou se tornando um lento. Você é uma brincadeira! Eu mato tudo que se mexe, mano! Quão quantas flutuas você pode encaixar na barra? Isso é uma brincadeira com nenhuma ponta! Não, não, não! Toma, pelicinho! Toma, pelicinho! Ixi, pelicinho! Ufa! Terceiro! Fecha um choque pico! Uau... Tão boas pá... Que graça! Is, tão ilusos! Vem cá mais. Há aqui mais. Ah, Fonix. Toma, palicinho. Onde que ele tá? Onde é que andas? Ah, que baixo palicinhos. Ah, porra, reload. Mal, mal altura para reload. Muito mal altura. Uf, choca-pique. Ah, Jesus, aqui mais gajos, man. Estão em cima de mim. Não, isto não apareceu. Quanto de vocês sexos defendentes há lá? Jesus. Meu Deus. Isso é tão bem. Vamos lá. Entendido. Vamos lá. Vem para o outro lado! Esta é a melhor viagem e piorada de nunca! Pega um! Pumba! Eu finalmente peguei! Esta é a melhor viagem! Eu já tive problemas, mas isto é, sinceramente, desculpado! Pega um! Calma, 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 calma! Ui! Mais cais demais! Estou se tornando um lento! Você acha que estou com medo de mim? Não estou com medo de você mais! Estou um garoto grande agora! Não estou com medo de você mais! Clãs! Oh, tinha de ser! Clãs! 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 Eu estou com medo de você mais! Eu estou com medo de você! Clãs! Eu estou com medo de você! Eu preciso de eles agora! Eu preciso de eles agora! Mas tenho de lá ir! Eu já achei mais que as mães! Vem! Estás assustando as crianças agora! Se não vou lá pá! Esquece! Jesus! Tenho de esperar nestas bocaderas guerrinhas, porque senão vai ter... Pumba! Ufa! Fecho um choque-pique! Palhacinhos de cucaraças! Aqui mais um! Foi! Há outro! Foi! Foi! Foi também! Vai tudo! O que é que é esse estúpido agora? Tô! 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 Alva Soprada! Bem pessoal, vamos chegar por aqui para este episódio, foi um episódio muito interessante, para a semana temos mais GTA V, não se esqueçam de me dar o vosso like favorito, subscrevam também o canal, procuram-me nas redes sociais, partilhem também os vossos vídeos com os vossos amigos, e já sabem, Facebook, Twitter, está lá, C.C.Cobi, daqui sou eu, o grande C.C.Cobi, ou bem alto, fui melhor! Tchau, tchau, tchau!